Já faz alguns anos que um cabeleireiro, ele conseguiu as contas de várias celebridades. E ele resolveu fazer uma brincadeira, que ele imaginou que seria de uma higienidade, ele na grande higienidade dele resolveu fazer uma brincadeira. Ele punha a foto de uma mulher esplendorosa, com uma generosidade mamária, afrontosa, e começava uma conversa com o sujeito para um namoro pela internet. E aí, no meio da história toda, ele falava, você tira a roupa, você tira, não, eu tiro se você atirar. E aí, o mais interessante é que essas personalidades brasileiras, e aí é que entra a coisa gozada, é que todas as personalidades conservadoras, elas tiravam, tiravam rapidinho. E o mais interessante, gente, elas pediam para o cara ser a moça ali, não tinha um companheiro. Então, esse cabeleireiro, no fim, ele confessou o que ele fez, pediu desculpas, acho que ele foi processado, mas antes disso, ele espalhou prints de pênis, bundas e outras coisas mais, de várias personalidades da direita brasileira. Eu digo da direita, porque ele espalhou de tudo quanto é tipo, né, mas o que veio à tona foram os mais conservadores, claro, né, o povo pega no pé dos mais conservadores. Eu não vou falar aqui quais são, porque eu não me lembro quais eram, mas alguns deles, eu sei que eram bem conhecidos, principalmente os que gostam do namoro pela internet. E aí, gente, e aí, quando o pessoal ficou sabendo disso e começou a ver as fotos, começou uma zoeira na internet, por conta, obviamente, das características dos apetrechos sexuais, né, que eram mostrados. E o mais interessante também é que quanto mais ele, e aí ele usou de vários mecanismos, né, para que o pessoal se despisse e ele ia só dando print e guardando e depois mandando para os amigos. Ele não tinha nenhuma, não era nenhuma maldade assim do tipo, vou espalhar pela internet, vou fazer chantagem, não, não, ele não usou disso, não, era uma brincadeira dele mesmo, né, e ele espalhava para meia dúzia de amigos. É claro, né, que numa dessas a coisa escapou e veio à tona, e aí ele passou apertado. Eu não lembro que fim que deu essa história. Mas eu estou lembrando agora porque o Bolsonaro acusou o Olavo de, na hora de ter dado dicas para se montar, para se criar a figura do ministro da educação desse governo de direita, o Olavo tirou uma figura que ele, para se desresponsabilizar, porque ele não tem responsabilidade por nada, claro, se o cara fala que a terra é plana, ele não tem mais responsabilidade por nada há muito tempo, ele já devia estar internado, né. Mas para tirar da reta, ele disse que ele não conhecia o Vélez. Aliás, ele já está dizendo que ele não conhece esse que ele indicou também agora. Bom, o resultado é que o Bolsonaro respondeu, Olavo, você andou namorando pela internet, é? Ou seja, você não conhece as pessoas e fica indicando, fica acreditando em pessoas pela internet. Então veja, eu estou contando tudo isso para vocês verem o grau de irresponsabilidade do próprio Bolsonaro. Bolsonaro, né? Ele sabendo que o Olavo é isso que é, ele não devia nunca ter pedido conselho para o Olavo, né? E você vê, é só, você ia impulsar um ministro, um ministro. Você, presidente, você não sabe quem é? E o cara que indicou também não sabe quem é? Olha só o grau de total irresponsabilidade. Quer dizer, eu acho que isso daí já é motivo para começar a pensar no impeachment seriamente. Não dá, não dá. É muito. Não temos mais que obedecer, Weintraub ou qualquer coisa do Mac. É passar o rolo compressor em cima do Mac e esmagar esse pessoal. Daqui a pouco eu volto. É muito bom. É muito bom.